A análise de um jogo de futebol, ela consiste muito na busca por padrões, ou seja, na busca por situações que são repetidas várias vezes ao longo de uma partida ou de uma sequência de jogos ali. E nesse jogo Atlético e Curitiba, eu pude perceber uma mudança da maneira do Atlético atacar, de uma mudança na maneira que o time saia da defesa para o ataque, como se comportava ofensivamente. E, de alguma maneira, é um dos grandes desafios que o Atlético tem até o final da Libertadores, né? Aprimorar, melhorar, desenvolver a sua maneira de atacar, já que todo mundo sabe que é um time que tem alguma dificuldade de ficar com a bola e tudo mais, mas não é um intuito de crítica, é um intuito até de elogio, porque eu acho que contra o Curitiba o Atlético atacou melhor, o Atlético construiu mais, o Atlético teve mais chances, o Atlético teve mais fluidez ofensiva, ou seja, chegava com mais naturalidade ao gol adversário, e a gente vai falar sobre isso agora. Beleza, rapaziada? Então, vou pedir para você deixar o like, você comentar o que você achou dessa nova formação do Atlético, com o Coelho de Vitinho, os dois invertendo muitos lados, e se você acha que deve ser essa formação para a final da Libertadores. Mandar um salve para a Evolução Pisos e o United Gym KTO. Todo mundo sabe que são marcas parceiras, todo mundo sabe que são marcas amigas, e vamos começar a análise, mostrar para vocês como o Atlético atacou diferente. E a gente vai partir de uma base que é o seguinte, Atlético e qualquer time na face da terra, time que começa bem a jogada, termina bem a jogada, ou pelo menos a tendência é essa. E como o Atlético, ele pecava muito na parte ofensiva, eram aqueles lançamentos bizarros vindo da defesa, uns lançamentos que nem passavam pelos zagueiros, era do Bento direto para o Pabllo e o Pabllo tinha que se virar lá. Contra o Curitiba, pelo fato do Curitiba ter marcado em bloco baixo, ou seja, pelo Curitiba ter marcado mais perto do seu gol, o Atlético tinha mais espaço para fazer essa saída de bola. Dá para perceber aqui, olha, se a gente pegar essa zona aqui, a gente está falando de, sei lá, 50%, 40% do campo. E a gente fala de uma saída de 3, o Kelvin baixo, Pedro Henrique, Thiago Heleno, mais 1, ou seja, 4 jogadores do Atlético contra apenas 1 jogador do Curitiba. Então o Atlético, ele tinha espaço, o Atlético, ele tinha capacidade em uma zona muito grande para construir. Tinha capacidade, tinha espaço em uma zona muito grande para desenvolver o seu jogo na origem da jogada. Atenção aqui nesse cenário. Aí a bola chega no Thiago Heleno, vai lá na direita, volta no Thiago Heleno. O Thiago Heleno se posiciona para fazer o lançamento, né? O Thiago, ele teve um aproveitamento muito bom nos lançamentos. O Thiago, desde a temporada passada, 2019 e tudo mais, já mostrava essa qualidade nessa bola mais longa. É que o Atlético usa pouco, mas o Thiago Heleno, ele tem muito bem essa capacidade. Aí tu já vê o movimento corporal preparado para o lançamento, o Pedro Henrique ali do lado dele. E uma parada é você fazer o lançamento direto do goleiro. Quando você avança, quando você ganha campo, quando você, assim, já consegue botar o seu adversário com a bundinha lá atrás, eu acho que já é diferente. Você já tem uma vantagem ali, sabe? Então, não é os lançamentos que a gente vem reclamando tanto, que a gente vem falando tanto. E essa bola do Thiago Heleno acaba chegando no Coelho. Calma aí que eu fiz um traço aqui horroroso. Essa bola acaba chegando no Coelho. O Coelho tem o Abner aqui no apoio. O Coelho tem o Terence aqui pronto para explorar a corredor. Sabe? Ou seja, o Atlético, ele avança, ganha espaço, posiciona ofensivamente o time dele. Você acha que o Kelvin baixou por quê? Porque já é algo, de certa forma, combinado que esse lançamento iria no Coelho. Porque senão, se o Kelvin baixa, ele teria, sei lá, menos jogadores para construírem pelo lado direito. Teria Vitinho e Fernandinho só. No lado esquerdo você já tinha mais gente. Você tinha uma igualdade numérica. Se eu não me engano, o Coelho não consegue dominar essa bola. Porque, assim, era uma linda possibilidade dele enfiar essa bola para o Terence, com dois minutos. E ele baseia no quê? No lançamento e na amplitude. Porque como o Coelho, ele se coloca ali para ter espaço. Ele se coloca quase do lado da linha. E você acaba largando a defesa do coxa. Eu vou até mudar de cor aqui, para você ver como a defesa do coxa estava completamente espaçada. Olha essa linha azul. Esse aqui é o lateral. Esse aqui é o zagueiro. Olha esse espaço. Os zagueiros em si, eles estão próximos. Essa marcação aqui feita no Pablo, ela está bem feita. Ela está bem feita. A questão que o Atlético sempre buscava a amplitude. A questão que o Atlético sempre buscava o lado do campo. Sempre buscava esse jogador que alargava a defesa. Então, assim, construção bem feita. Agora a gente vai para outro lance. A gente vê agora aqui no lado direito. Pedro Henrique sobe com a bola. Buscando o lançamento. E no lado direito você tem... Um, dois, três, quatro. Pelo menos quatro jogadores. Então, muita base de construção do Atlético é se reunir para... Caso você não pegue essa bola, você tenha algum jogador próximo a você que seja um jogador capaz de duelar por essa bola. Que seja um jogador capaz de disputar essa bola. A questão é que a bola não pode ficar fora de uma zona de disputa. A bola precisa ficar sempre em uma zona que seja capaz de algum jogador do Atlético pegar. A gente vai aqui. A bola acaba sendo cortada pelo defensor do Coxa. Mas olha como já está o Fernandinho aqui pronto para a segunda bola. Se a bola vier para o meio campo aqui, olha como já está o Eric. Então, assim, é preocupado com o primeiro lance, mas também com a repercussão desse lance, né? Porque é muito fácil hoje você ser desarmado e gerar um baita contra-ataque. Você ser desarmado e gerar uma baita transição do time adversário. E é isso que o Atlético tem que evitar nesses lançamentos. Porque, na teoria, é muito fácil você recuperar essa bola vindo da defesa de um lançamento. O seu time vai estar todo posicionado lá na frente. O adversário vem para o contra-ataque. Vem para o contra-ataque. Mas não. O Atlético, de certa forma, ele já estava preparado para isso. Rapaz, eu botei um print aqui que eu não faço ideia. Peço perdão. Ah, tá. Agora eu lembrei. Desculpa. Construção do Atlético já estava no campo de ataque. Construção do Atlético já estava no campo de ataque. O Eric opta a dar o passe para trás. Olha como os zagueiros foram uma peça importante nesse processo de construção do Atlético. A gente elogiou isso. O Flamengo contra o Corinthians, né? Porque o Léo Pereira e o Davi Luiz não são apenas zagueiros. São jogadores com capacidade também de ajudar o time a construir. Contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. O Davi Luiz meteu bola na trave. O Léo Pereira deu uma baita pré-assistência ali para o Avertor Ribeiro. Então, assim, o Santos é um time também que usa muito os zagueiros para construir. São mais jogadores te ajudando a chegar ao adversário. Não tem por que você lamentar. Não tem por que você reclamar disso. Aí a bola do Eric novamente acaba chegando ao Thiago Heleno. Olha que a gente já mostrou um lance do Thiago Heleno nessa busca pelo lançamento. Thiago Heleno, olha onde ele bota o Vitinho. O Vitinho sai do lado, porque o Vitinho estava como ponta direita. O Vitinho sai do lado, faz esse trajeto só para atacar as costas da defesa do Coritiba. E a defesa do Coritiba, ela oferece esse espaço. A defesa do Coritiba, ela controla mal essa profundidade. E o Vitinho, assim, por questão de uma incapacidade de bater com a perna ruim e detalhe ali, não faz o gol. Foi a primeira chegada perigosa do Atlético no jogo. Através desse lançamento, através da busca nas costas da defesa. Se eu não me engano foi o Fábio Santos, na final da Copa do Brasil, que faz um lançamento muito bonito também para o Adson. Fazer um lançamento basicamente igual. Eu acho que se o Vitinho tivesse ali sendo acompanhado mais de perto pelo Pablo, pelo Abner e tudo mais, essa bola, ela teria chegado até mais fácil. Essa bola teria chegado até mais fácil. Então, assim, mais um lance que gera perigo. E aqui a gente vê a questão da amplitude, né? Aqui a gente vê a questão da amplitude. O Vitinho, ele se coloca como um atacante ao lado do Pablo. Sabe? Então, assim, não são os pontos que naturalmente são os jogadores que jogam mais aberto. Você tem nesse lance aqui algo muito claro. Você tem uma dupla de ataque, você tem Kelvin de um lado com o Ed do outro. Tá? Fernandinho e Terence como meias. Aí você tem o Abner aqui no apoio. Você tem o Abner aqui no apoio e você tem o Eric aqui. Então, assim, é um time. Na real, o Abner está mais à frente e o Terence está aqui. Ou seja, você tem um time moldado para esses lançamentos. Porque você já tem essa bola em diagonal aqui. Ou você tem essa bola na transversal aqui. Ou você tem esse espaço na profundidade para aproveitar. Que foi o que o Atlético fez. O Atlético aproveitou muito bem esse espaço na profundidade. Então, o jogo de lançamentos, ele é um jogo que se corre menos risco. Porque senão você teria que passar a bola pelo volante, depois pelo meio campo, depois pelo lateral. E é um jogo que se você fizer bem, eu acho que você pode ser eficiente. A questão é que ele não tem que começar aqui do goleiro. Ele tem que começar mais à frente. Ele começando mais à frente, eu acho muito eficiente. Porque, assim, chuta. O Bento não teria força para mandar essa bola aqui. Vou até apagar. Vou botar em, sei lá, em amarelo. Se fosse o Bento, ele teria que mandar a bola aqui. Seria muito mais difícil. A trajetória da bola demoraria muito mais. E possibilitaria a defesa do Curitiba voltar atrás. Como é um jogador que está numa zona mais avançada, fica mais fácil para ele. Sabe? Fica bem mais fácil para ele. Aqui a gente vai ver mais uma jogada bem bonita, construída pelo Atlético. Pedro Henrique dá o passe, quebrando linha. A bola chega no Fernando. E o Fernando aqui, pelo lado direito, tá? Fernando aqui pelo lado direito. Igualdade numérica. Os encaixes do coxa são até bem feitos. Fernandinho marcado. Eric marcado. Terence aqui. Terence se comportando como segundo atacante. Pablo aqui. Qual é a solução encontrada pelo Fernandinho? Lembra que a gente falou dos pontos que geram amplitude? Dos pontos que geram essa capacidade de alargar o campo? Essa é a solução encontrada pelo Fernandinho. Ele manda a bola lá no Vitinho. O Vitinho acaba dando mole nesse lance. Mas olha as possibilidades que o Vitinho tem. O Abner ultrapassando. O Coelho livre na entrada da área. Então, assim. Quando você faz uma inversão. Quando você bota a bola lá do outro lado. Você tem que ter a noção que você está começando outro jogo. Que você está construindo outro jogo. O jogo que você estava jogando lá do direito. Ele muda completamente a perspectiva. Ele muda o posicionamento da marcação. Ele muda o posicionamento do ataque. Então, assim. É uma situação para a gente. É uma situação para a gente sempre incentivar o Atlético a fazer. E principalmente na final da Libertadores. Na final da Libertadores. O Flamengo é um time que ele marca muito por dentro. Ele deixa os lados livres. Se a gente tiver amplitude. A gente vai conseguir atacar bastante pelos lados. A gente vai conseguir atacar bastante pelos lados. E o Flamengo. Ou eles cancaram meio o campo dele. Para tentar cobrir os lados. Aí gera espaço por dentro. Ou a gente vai ter sempre um jogador num contra um. Ou a gente vai ter sempre um jogador num contra um. 37. Vamos falar das chances mais perigosas do Atlético no jogo. 37 minutos. Já estava batendo aquele desespero. Thiago Eliano na bola. Quando você faz um lançamento. Você bota esse jogador aqui. Numa posição muito... Não é perigosa. Mas você bota esse jogador numa situação um pouco... Difícil. Sabe? Porque ele tem que acertar. Se ele errar. O atacante tem um espaço muito grande para ser aproveitado. Estou rabiscando aqui só para simbolizar esse... Ficou mais merda. Esse espaço aqui que o Coelho poderia usar. Sabe? Ele não pode errar. Então você bota o zagueiro numa situação assim... Complicada. E o que aconteceu nesse lance? O zagueiro errou. Ou seja, o Coelho conseguiu entrar na área. Você bota a situação de jogo... No seu companheiro... No outro companheiro. No outro jogador. Não no seu companheiro. Sabe? E essa bola ela não entra por um... Por um milagre absurdo. Por um milagre absurdo. Olha novamente essa visão geral de como o Atlético estava na reta final. O Atlético concentra os jogadores aqui. Ele induz uma marcação para o seu lado esquerdo. Para deixar o Coelho sozinho no lado direito. E o Thiago Eliano tem esse caminho direto para achar a bola no Coelho. Ou seja, a movimentação sem bola é muito importante também. A movimentação do time. Para levar o adversário para onde o Atlético quer. É muito importante também. E o Atlético aproveitou muito bem esse cenário. Lembrando. O gol do Atlético sai depois de um lançamento. O gol do Atlético é um lançamento que o Romulo disputa. Acaba roubando a bola do Tony Anderson. A bola sai para o Alex Santana. Então assim. Não que seja uma nova maneira. Totalmente revolucionária de se atacar. Mas é uma maneira que o Atlético exercia de forma diferente. Começando lá do goleiro. Dessa maneira ela faz com que o Atlético ele... Ele tenha mais facilidade de chegar na frente. A inversão dos pontos foi bem interessante também. Um momento Vitinho pela esquerda. Outro momento Vitinho pela direita. Um momento Coelho pela esquerda. Um momento Coelho pela direita. Muito se fala mal do Filipão, né? Mas quando ele acerta a gente precisa reconhecer. Bom jogo taticamente do time do Atlético. Com muitas ideias. Com muito conceito. Bom jogo. Com muito conceito. E depois eu vou fazer aqui. E depois eu vou fazer aqui.